Agora a gente vai falar do clássico paulista da rodada, teve tudo na Arena Palmeiras, recorde de público, gol, polêmica e muita festa dos donos da casa. Palmeiras e Corinthians, um jogo disputado até o último minuto, sem exagero, né Tite? É muito elementar esse erro, é muito claro, não pode árbitros dessa grandeza ter tamanho erro e ser decisivo no placar. Eu vi um lance faltoso, e não foi uma falta direta no goleiro, foi um empurrão muito grande que o Felipe dá em cima do Thiago. E o Thiago, como está no ar, tem que trombar com o goleiro. Os treinadores falavam dessa jogada já nos acréscimos, seria um empate, não foi. O jogo foi a despedida do zagueiro Felipe, ontem capitão do Corinthians, vai para o Porto de Portugal. Eu desejo felicidade para os meninos que vão ficar, e saio triste. Eles não, os que cantam e vibram estavam sozinhos em casa. Ordem do Ministério Público Paulista, em clássicos no estado, só uma torcida. Nem todo mundo concorda, esses aí sentiram falta dos visitantes. E teve gente mostrando que ainda existe espaço para admirar um adversário. Corintianos foram lembrados nas camisas, e lá do alto por um invasor que sobrevoou a arena. Lotada, 39.935 pessoas, recorde de público. O Palmeiras parecia mais perto do gol no primeiro tempo. Gabriel Jesus viu bem a cara do Walter, mas não enxergou o zagueiro Felipe. Eu pensei que estava sozinho, foi uma infelicidade. Roger Guedes também não estava numa tarde feliz. O Corinthians chegou, e quando o lance parecia perdido, apareceu Giovanni Augusto, que não conseguiu calar a torcida adversária. Festa, festa mesmo, a torcida da casa só fez no segundo tempo. É que o Palmeiras parece ter voltado mais decidido do intervalo, e com uma mudança que funcionou muito bem. Não estava legal aquele banco. Ah, é ruim, porque você fica tenso, né, fica nervoso. Não pode ajudar dentro de campo, né, e infelizmente ali, quando eu entrei, eu pude ajudar ali. Ou se ajudou, aquela história, estar no lugar certo, na hora certa. Gol do Palmeiras. Walter, no rebote, gol! Leiton Xavier! No comecinho do segundo tempo. E um gol assim complica a vida do adversário. Eles abriram pra cara no segundo tempo, no começo, aí o jogo ficou difícil pra nós. Ter que correr atrás é difícil. Sair na frente, ele é preponderante pro resultado final. E poderia ter mudado com o Christian. Pegou o rebote, Christian! Ou se a trave não jogasse contra os corintianos. Toque de cabeça do Felipe, é posição legal, na trave, o chute do Guilherme! E esse lance mostra bem como o jogo cresceu depois do gol. Giovani Augusto já esperava pela bola pro chute. Espetacular o Thiago! Não deu tempo do Caio Ribeiro comentar o desarme da zaga palmeirense. Valdez tinha a resposta do outro lado. O Dudu dominou, encarou, foi pra dentro, bateu pro gol, Valdez! E mais palmeiras. Valdez que surtou. No time do Corinthians, Gabriel Jesus bateu pro gol, Valdez Palma! A zaga corintiana sofreu no finzinho do jogo. Ela ainda fica viva dentro da área! E lembra do que eu disse? É um daqueles jogos disputados até o finzinho mesmo. Veio aquele lance, bola na área. Subiram Felipe, Pras e Thiago Martins e tava feita a confusão. E o Juiz deu a falta, naturalmente, que deu a falta. Uma bola dividida normal, pode ver que eu subi. Tô olhando a bola. Eu nem olhei pro Pras, nem pro zagueiro. Tô olhando a bola. Aí não sei, pode ser perigo de gol, falta. Ele se encolhe e não consegue acertar a bola, porque a bola já tá sob meu domínio. E tromba comigo, na lateral das costas aqui e no braço. E nesse momento a bola cai da minha mão. E no ato do choque, o Juiz já deu falta. A vitória deu ao Palmeiras a vice-liderança do campeonato. E era dia dos namorados. Então, nada mais justo do que oferecer a vitória e o gol para a patroa. Tá, amor, tchau, foi pra você. Cláudia. Cláudia. Carnava, tchau. A Cláudia e a torcida do Palmeiras agradecem de coração. Leiton Xavier, gol do Palmeiras. Com esse resultado de ontem, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do campeonato com 15 pontos. O Corinthians é o quarto colocado com 13. Timão pega na próxima rodada, no meio de semana, o Fluminense fora de casa. E o Palmeiras pega o Coritiba também fora de casa.